Boa tarde, meus amores. Mais uma aula aqui com a Tia Vanessa. Mais uma semana que nós estamos aqui para aprender cada vez mais juntos, viu? A tia está morrendo de saudade de vocês e a gente vai aprender uma letrinha nova hoje, que já está aqui. Eu nem fiz muito suspense hoje, já está aqui do nosso lado. Eu sei que está invertido, mas a tia vai mostrar direitinho para vocês. É a letra V, a minha letra favorita, porque essa é a minha letra, é a letra do meu nome, da tia Vanessa, né? Olha só que legal. Então, olha só. Lembra que cada letra tem um nome, cada letra tem um som e o som da minha letra, da letra... Olha só. Então, a minha letra, a letra do meu nome, você vai colocar a sua mão esquerda sobre o seu pescoço e a mão direita, você vai fazer o V e vai colocar assim e vai fazer... Viu? Viu como é que vibrou a sua garganta? Pois é, muito legal, né? E também a gente vai fazer igual aqui na plaquinha. Assim. Muito bem, vocês são nota 10. Antes de a gente passar para o nosso quadro, a gente vai abrir o nosso livro, escreva corretamente, na página 100. Isso aí! E nós vamos ver que nesse textinho agora, nós vamos trabalhar, além da letra V, nós vamos trabalhar o W, porque o W tem esse som. Ele pode ter esse som. Além do som V, ele tem o som de U também, tá bom? Em algumas palavras, tá? Então, olha só. V de vento. Olha que legal, hein? Então, nesse textinho, a gente vai ver que ele tem uma coisa diferente. Tem a fala do narrador. Sabe quem é o narrador? É aquele que está contando a história. Sabe quando a gente está contando uma história e a gente fala Aí, fulano falou assim. Ah, lá, lá, lá. Aí, falou uma coisa. Ah, então, quem falou? E aí, a pessoa falou isso. E tem a fala. O antes que eu expliquei é o narrador, né? E a gente vai ver o narrador aqui, que está contando a história. E vamos ver a fala do Wagner, viu? Com W, com som de V. Hum! E os amigos dele. E a fala do vovô. Olha que legal. Então, são três cores diferentes que aparecem no texto. De verde é a fala do narrador. De vermelho é a fala do Wagner e de seus amigos. E de azul é a fala do vovô. Vamos ler o textinho, então? Então, vovô Wilson, vamos soltar pipa? Hum, qual é o nome desse símbolo, então? Que está no final do texto, desse ponto final do nosso texto, que está assim? É uma interrogação. Porque está fazendo uma pergunta. Quem falou isso? Isso mesmo, o narrador. E de azul? A fala do vovô. Vamos ver o que ele falou? Não dá, Wagner. Falta vento. Qual é esse sinal que está no final das duas frases? Isso mesmo, de exclamação. Até falando assim. Não dá, Wagner. Falta vento. Ué, eles estão tentando soltar pipa, mas não está ventando o suficiente. Olha só. De verde, então, quem está falando é o narrador? Fala o vovô. Volta logo o vento. Quem que falou volta logo o vento? O Wagner e seus amigos. Pedem Wagner, William e Wanda. Olha, William. William. Mas é W, tia Vanessa. Não deveria ser William? Não. Porque lembra que o W tem dois sons? O som de V e o som de U. Então, é Wagner, William e Wanda. Olha que legal. Que bom esse textinho, viu? Lê de novo aí com seu papai e com a mamãe. Não esqueça de copiar esse textinho no seu caderno para você treinar a escrita, que é muito importante. Tá bom? E na página 101, você também vai fazer a interpretação desse textinho. Vai ler o nome das pessoas do texto e fazer um círculo em volta dos nomes das pessoas que estão participando desse texto. E você percebeu algo especial, diferente no som dessas letras? Eu percebi o som do V e o som do U do W, que também pode ter esse som, né? Como a tia explicou. Então, olha só. Depois você vai colorir aqui, bem bonito, e fazer o que está pedindo. Você vai falar para a pessoa que está do seu lado te ajudando, ou papai, mamãe, quem estiver te ajudando, para escrever aí, na frente do vento, palavras, quatro palavras, que você vai escrever nas linhas aqui do vento. Você vai escolher quatro palavras com V, pensar e conversar com a pessoa que está aí do seu lado agora, e escrever nas linhas aí do vento. Tá bom? Agora, presta atenção que nós vamos partir para o nosso quadro. Espera só um pouquinho que a tia já volta. Vamos lá, então, meus amores. A letra V, então. Você já aprendeu qual é o som. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a família silábica da letra V. Mas antes disso, olha só. O V caixa alta, o V imprensa, o V maiúsculo cursivo e o V minúsculo cursivo. Não esqueça de treinar isso também, tá bom? Então, vamos cantar a nossa musiquinha? O V sozinho é muito tristinho, ele precisa de amiguinhos. O V sozinho é muito tristinho, ele precisa de amiguinhos. O V chamou a letrinha E como ele ficou V, 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 V ou V, V, V. Lembra que o V tem dois sons, E e E. Então, é V ou V, 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 V. O V sozinho é muito tristinho, ele precisa de amiguinhos. O V chamou a letrinha I. O V, 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 V. Lembra que o O também tem dois sons? O, U, U. Vamos cantar então? O V sozinho é muito tristinho, ele precisa de amiguinhos. O V chamou a letrinha O, como ele ficou? Vó, 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 ou vô, vô, vô. O V sozinho é muito tristinho, ele precisa de amiguinhos. O V chamou a letrinha O, como ele ficou? Vú, 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 vê, atiu, ó, fica vão. E algumas palavrinhas que a tia colocou aqui com as sílabas, vamos ler? Vá, cá, vé, lá, vi, ô, lão, vó, vó, vô. O, cão. Muito bem, agora é sua vez de ler as palavrinhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e um beijo para vocês, meus amores. Tchau, tchau!